Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas aqui ao canal da Emanuel Magazine, muito bem-vindas de volta! E você que tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda também, meninas! Meninas, eu venho trazendo aqui pra vocês mais um lançamento, é o vestido Renata. O vestido Renata, ele vem todo aí no evazê, olha só a leveza da saia do vestido Renata, meninas! Essa saia, esse tecido é o tecido renda em poliamida, ou seja, ele é uma renda mais maleável, tá? É aquela renda que tem elastano, meninas! Olha só a mobilidade aí do vestido, você consegue aí se movimentar com tranquilidade com o vestido Renata e disponível em várias cores, meninas! Olha só que lindeza! As noivinhas aí de plantão, que vai casar no civil ou que vai fazer aí um casamento que não quer um vestido tão armado, Olha só o vestido Renata, que ele é um vestido em renda poliamida. Acompanha o cinto, faixa, a manga toda princesa. Você pode aí caprichar nos acessórios, como eu sempre falo pra vocês, que vai valorizar ainda mais a peça. Olha só esse rosé nude, meninas! Que lindo, delicado, feminino e super elegante! Olha só quanta lindeza! Lembrando que ele é todo forrado, tá, meninas? Olha só que lindeza! Outro detalhe do vestido Renata. O vestido Renata eu tenho ele do M ao extra G, lembrando que o nosso extra G é no plus size, tá? Veste até o tamanho 50, 52. Ele tá vestindo aí o vestido Renata, meninas! Esse modelo, prestem bastante atenção sempre quando eu falar os tamanhos, que aí você vai saber, vocês não vão ficar triste quando não tiver plus size, tá bom? O modelo vestido Renata nós temos no plus size também disponível. Lembrando que o vestido Renata já está disponível, tá, meninas? Então, eu vou deixar aqui o link, logo aqui embaixo, onde tá escrito mais. Eu vou deixar o link do nosso WhatsApp pra compra, tá? E informações sobre o vestido Renata. Printe a foto do modelo que você mais gostar, porque aí fica mais fácil pra gente aí achar o modelinho que você quer, tá bom? Então, você printa a foto, já fala a cor, tudo certinho, pra gente ter facilidade aí na hora de encontrar os modelos. Lembrando que as cores que estão saindo mais, assim, que estão sendo os mais vendidos, é o vermelho, o branco, vermelho, branco e verde, tá, meninas? Então, se você quer uma dessas cores, adianta o seu pedido pra você não ficar sem, tá bom? Olha só quanta lindeza, meninas! Lembrando você também que a Emanuel vai sair de férias, né? A gente vai dar uma pausa aí, dia 23 de dezembro, mas a gente vai gravar vídeos pra vocês também. Você não vai ficar desamparada, não. A gente vai ter vídeo aqui pra vocês também, tá bom? Não esquece de deixar aí o seu joinha pra fortalecer o canal e pra gente chegar aí nos 25 mil inscritos. Menina, faz um favor pra mim, compartilha esse vídeo com uma amiga que com certeza ela vai compartilhar pra outras pessoas e a gente vai conseguir aí chegar nos 25 mil inscritos muito mais rápido. Olha só quanta cor, meninas! Essa semana a gente ainda vai trazer bastante lançamento pra vocês, então entre em contato no link do WhatsApp que vai ficar fixado também no primeiro comentário e vai ficar na descrição do vídeo também, meninas! Lembrando que a Emanuel é daqui de São Paulo e o envio é pra todo o Brasil. Você que tá aí afastada dos grandes centros, não se preocupe, porque a gente chega aí aonde você tá com uma caixinha linda, uma lembrancinha linda dentro da caixinha, uma caixinha muito cheirosa e todas vocês que entram em contato, seu número é cadastrado, meninas! E você consegue acompanhar aí todas as caixinhas saindo, o nosso status, você consegue acompanhar todo o dia a dia da Emanuel Magazine. Lembrando que nós estamos também no TikTok Emanuel Magazine e no Instagram Emanuel Magazine. E passa lá nas nossas redes sociais também pra você seguir a gente em todas as redes sociais, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e olha só o vestido Renata! Um beijo, Deus abençoe e olha só o vestido Renata!